O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 É a mensagem, mostra oп, para começar a cada dia, ó.. Prepara, janela… Prepara o quê? Todos a pessoa, até o bairro vai vetar a brilhase. Se eu vejo toda a pessoa que passou perto de nós, aqui hoje, Tinha chamada de Deus… Todos! Até os fiquinhos e meninas. Ótima linda, maquinista de revés que já vai ganhar. Deus vai morrer o general de guerra. Deus vai começar a estreitar para a luz, vai chegar rapidamente. Quando vê, o chicote está marrando, é forte. Você quer, o de repente de Deus ele chega, sabe como? Você está esperando algo acontecer? Vão cá? E vai acontecer. A resposta de Deus, ela virá no de repente. Deus vai dizer assim, descansa o teu coração. Deus, aquieta a tua alma, porque ele está trabalhando na tua causa. Ó, mas toma, está devorando. Ele nunca devora, ele chega na hora certa. Olha, olha, tá. Então já vivou milagres, foi o imaculado de Deus. E maior é o meu dizer. Deus vai dizer assim, descansa o teu coração, porque aquieta a tua alma. Descansa o teu coração, porque ele está trabalhando nesta causa a teu favor. Eu falo pra você, já começou. Eu gosto quando já vai, começa a abrir o céu. Eu falo coisa grande. Oh, aleluia! 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 Querem olhar pra mim. Fala, Deus! Não sabe o que passei, para chegar aqui. Deixa o rote. Quantas vezes diz-te ao meu fim. Não vejo saída. Oh, não. Quem olha pra mim. Não sabe o que passei, na madrugada. Mesmo não achar o que passei, na madrugada. Não sabe o que passei, na madrugada. Bacala, maçulha, bacala. Tentava já disfarçar a minha luz. Quem olhar pra mim. Não sabe o que falei. Não tem mais jeito. Meu coração vai explodir no peito. Meu Deus, é de mim. Olha como você estava. Eu estava sozinho. Jesus me encontrou. Ele bateu em minha porta. Eu abri, ele entrou. Triste, carente. Tão dependente. Desse amor. Pássaro ferido. Tinha em terninho pra pousar. Pescavou sem rede. Perdido em alto mar. Barroa deriva. Jesus me deu vida. Pescavou sem rede. Pescavou sem rede. Ele começa a trabalhar naquilo que é impossível pra você. Ele começa a trabalhar no intestino. Ele está o que é que está te fazendo chorar. Ele está o que é que está fazendo teu coração em desespero. O que é o leales? Mariteto é o melhor. Mas eu quero te digerir. Ele é o teu consolo. Ele é o teu refúgio. O que é o meu Deus pode me juntar aqui? Eu dicando uma chapada de Deus na tua vida. Ei O que é repito de Deus Vai começar a acontecer na sua vida hoje Aleluia Alguém me ligou hoje Me falou Que é meu Deus Perdão não todo mês Não conheço quem é essa pessoa Entrou lá no Facebook Viu os comentários Da minha história, da minha vida E perdão me mandou um mês Mandou solicitação, eu aceitei Eu não sabia quem era E ela também falou Pelo amor de Deus E ela disse assim Por favor, fala por mim Porque a minha vida está uma destruição Falei, amém irmão, eu vou lá E eu comecei a orar por ela Deus falou comigo, é tempo de restituição Já teve dois anos que a vida E ela só perdeu E ela não conquista nada Então eu comecei a orar por ela Até eu estranhei a oração Que eu fiz pelaquela mulher E aí quando eu terminei de orar Parece que a oração Que foi pra ela Foi pra mim Porque eu senti uma força Tão grande dentro do meu interior Aí quando foi hoje Ela mandou uma mensagem Lá no mês Diz ela, pastor Quero só te dizer Que já começou a acontecer Algo na minha vida Depois de uma outra Minha vida Hoje já não é mais a mesma Aí o Senhor Falou comigo Outro Que eu vinha me procurar Me pediu perdão Quero dizer pro Senhor Aconteceu Acabei de sair daqui Da minha casa E aí o Senhor Comecei a acontecer Então em vez de dizer Noi Lá para o Senhor Diz que crente Você entrou Estarei seguro E crente Nos seus processos E prosperarei Aleluia Não é Ele na palavra Eu Não tenho nada Pra poder fazer Na tua vida Mas quando você Se desculpa a Deus E fala Deus Eu estou aqui Algo começa A acontecer A minha história Ainda Que os campos Procurem o mantimento Não produzam Sabe o que eu aprendi Com o meu? Deus olhou pra mim Nessa lugar Tive um sonho Estava até contando Com os irmãos O sonho que eu tive Não vou contar O que foi Não foi coisa ruim não Foi coisa boa Mas Eu me perguntei Porque a Bíblia diz assim Que aqui no interior Também é cobrado Você quer te usar? Quantos aqui Estão membros Nessa igreja? Levanta a mão Levanta a mão Minha Olha aí Todos que estão Membros daqui Que lindo Quem está aqui Desentrando Levanta a mão Glória a Deus Que é São de outros Ministérios Amém Você quer mais daqui Ropal Você quer mais daqui Eu e a Marca Te conheço há mil anos Glória a Deus Eu quero te fazer Uma pergunta De todos que estão aqui Até eu criando Comigo Que está apertado O caminho Para você continuar A Bíblia vai nos dizer Que O povo estava Prechonando Eliseu Está apertado Demais aqui Está apertado Está apertado Vamos lá Para aquele lugar Olha lá Está melhor O povo down Espera De todas as Seguida Sai Minha Amém E aí